Estamos de volta com Hoje em Dia e chegamos ao momento mais emocionante desse programa de hoje. É hora de saber quem é a campeã do nosso duelo fashion com o tema maquiagem rejuvenescedora. Nossos participantes tiveram 40 minutos para trabalhar e os nossos jurados já chegaram a uma decisão, certo, Tice? Certíssimo. Gleice, primeiro eu queria falar com você. Quantas batalhas você já teve que enfrentar na sua vida, mas ao mesmo tempo você nunca desistiu, sempre passando por cima de cada obstáculo. E hoje você está aqui e você deu um exemplo de superação maquiando no programa de TV, na frente das câmeras, que não é fácil para ninguém, não é mesmo? Mas sabendo que era possível, você veio aqui e fez. E eu vou te falar uma coisa. Você mandou muito bem. Parabéns, viu? Parabéns, viu, Gleice? Parabéns pelo seu trabalho. Mas agora eu quero falar com você, Nanda. Ou melhor, doutora Fernanda. No final de contas, você é advogada, né? Mas quis o destino que isso tudo se transformasse. E você seguisse os passos junto com o que a sua mãe seguiu. Trabalhar com maquiagem, trabalhar com beleza, com autoestima. Eu sei que a inspiração que veio dela foi muito importante para você. E onde quer que ela esteja, ela tem muito orgulho do que você escolheu para a sua vida, do trabalho que você faz, da forma que você leva, do encanto que você traz com aqueles pincéis. transformar o rosto de uma mulher em uma tela para uma obra de arte. Parabéns pelo que você fez. Parabéns. Obrigada. Bom, eu queria agradecer aos jurados. Muito obrigada, Fernando. Prazer. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Andréia. Nada, é um maior prazer estar aqui com vocês, gente. Foi uma delícia. Fernando e Andréia, vocês já tomaram uma decisão, certo? Sim, os dois trabalhos estão muito bons. Foi bem difícil, né, Andréia? Foi. Mas tomamos a decisão. Imagina se ele está falando isso, que eu vou falar que não. Imagina. Gente, foi difícil demais. Vocês são maravilhosas. Muito obrigada. Excelente. Eu tenho certeza disso. Que foi difícil essa decisão, mas temos uma decisão unânime e a gente já sabe quem vai levar o prêmio de 10 mil reais. E a grande vencedora de hoje é você, Nanda, parabéns! Parabéns, Nanda. Muito obrigada. A Nanda está emocionada que eu sei que além da vitória, tem muitas coisas que têm significado por ela. Tem por trás. Parabéns, Nanda. Parabéns pela sua conquista. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pela escolha que você fez na sua vida de seguir os passos da sua mãe. E esse troféu é seu, minha amiga. Muito obrigada. Parabéns, parabéns. Agora, eu quero saber, Nanda, o que você vai fazer com esse dinheiro? 10 mil reais. Gente, metade eu vou investir e a outra metade eu vou doar para uma instituição de viz de fora. Que legal. Porque a minha mãe te ajudou muito também. Parabéns, parabéns pela atitude. Obrigada, Nanda. Parabéns pela sua. Um trabalho genial que hoje aqui seja a abertura de portas para você para mostrar muito mais o seu trabalho. Muito obrigada por ter participado, viu? Fernando, Andréia, que honra estarmos aqui. Foi um prazer. Sucesso para você, Grace. Parabéns, Nanda. E semana que vem tem mais um Duelo Fashion. Beijo, gente. Tchau, gente.